Pessoal, hoje de manhã eu gravei o Café com o Capitão, mas aí na hora de carregar, corrompeu. Então só pra não ficar, eu faço um histórico, então rapidinho, vou fazer em 5 minutos, só pra registrar a capa do Globo, o viaduto que caiu e a crise no governo Bolsonaro, logo mais o jogo do Flamengo. Então eu não vou gravar tudo de novo, eu tinha feito várias situações, mas agora de tarde, pra gente fazer só pra manter quem é inscrito no canal, que o canal é nosso, tem um playlist. Então quer dizer, eu sei que 90% é o Capitão Léo falando de torcida e tal, querendo futebol, então tem o playlist lá, histórias de torcida. No meu playlist tem também Café com o Capitão, que é o diário, é o diário, por isso que eu tô gravando agora aqui. Tem o Capitão Léo Detona, quando eu pego um tema que tá chato na sociedade, e tem o Flash Opinho, são os quatro principais. Tem mais alguns outros lá no playlist, e aí futuramente, se o canal for ser monetizado, porque realmente é uma trabalheira, negócio de canal, né? Eu não sabia disso, a gente encontra um cara, vários amigos pedindo pra falar alguma coisa e tal, eu não sabia disso, por isso que a turma tem que ganhar mesmo, quem produz conteúdo, realmente tem que ser remunerado, porque você tem que ler isso tudo, processar, falar, comentar, depois preparar o cenário, preparar o figurino, tá certo? Depois responder, dar atenção aos amigos, e dar uma porrada nos zumbis, né? Então eu não sabia, o canal eu já falei 200 vezes, mas que ele chegou agora, o canal tava já pra ser, a finalidade dele foi eleição do Flamengo, mas passamos de 5 mil, e eu sei gastar um centavo. Ah, capitão, eu compro pra impulsionar, não fiz nada disso. Foi espontâneo, estourou o canal, aí agora eu não sei, eu tô meio sem saber direito o que fazer, mas fica aqui o registro do Café com o Capitão versão 2, porque estourou, corrompeu o arquivo da manhã, e fica o meu registro hoje, Flamengo joga daqui a pouco com o Atlético Mineiro, eu vou ver esse jogo lá, com a turma lá na sede do Flá Tradição, o grupo político vai voltar a se encontrar, mas reduzido. E eu queria dizer pra vocês o seguinte, sobre a notícia aqui, sobre o comentário, pra dar em 5 minutos aí esse café, muito ruim o governo federal, muito ruim, muito preocupante, é uma situação, a maioria das mídias não sabe se o presidente, o núcleo central do governo, o presidente vai realmente renunciar, pode ser numa crise, não sei, se tiver uma negociação para não prenderem os filhos, para não prejudicar a esposa, ele tem essa moeda da renúncia como uma negociação para não prejudicar a família. Tem um segundo elemento aí, que aí a turma já é mais fanática contra ele, do suicídio, não sei, eu acho que, apesar que na Alemanha é nazista, eu botei aí o filme A Queda, o suicídio seria se ele for resistir contra as instituições, se ele se enromper contra as instituições, aí ele sai da negociação, da renúncia, e cai lá na possibilidade do suicídio dele, e até de outras pessoas ligadas a ele. está aqui, né? Nesse meio do caminho, tem a possibilidade do impeachment, que eu defendo que deveria ter um acordo com os militares. Certo? Eu vou, segunda-feira, na Assembleia, procurar nossas lideranças, nosso representante no Congresso, que é o deputado Paulo Ramos, vou conversar com ele, externar esse pensamento de fazer uma transição pacífica para o general Mourão, mediante um acordo nacional de governabilidade e nacional. É colocar o substitutivo do Mauro Benevich, aí é uma conversa até com o Rodrigo Maia, então, quer dizer, Mourão e Rodrigo Maia, administrando o Brasil, vai ficar quase que um parlamentarismo, uma coisa, eu recebi agora as notícias lá da Austrália, estou sabendo primeiro que todo mundo quem ganhou a eleição na Austrália, mas não vou contar não, porque o meu amigo da Austrália já me deu um show lá sobre isso. Eu prefiro essa caminhada, está certo? Não há articulação para sair do bico, como essa crise aqui, no estilo histórico dos envolvidos, principalmente do presidente, dos seus filhos, não é de recuo. Então, o corte na educação vai continuar, a insistência em privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, vai continuar, a insistência em acabar com a Previdência solidária, ele não vai recuar, então ele vai para um buraco. O dólar subindo, vai pressionar os preços das exportações, principalmente da gasolina. O Brasil, ele tem que importar a gasolina. Então, já já vai ter um setor dos transportes chateado com o aumento do preço, dos combustíveis. E você tem um caminho sem preocupação com recuperação econômica, sem investimentos, o desemprego aumentando, inflação também com os produtos importados pressionada. E não há um sistema... E mentem para ganhar tempo sob a reforma da Previdência deles. Com a reforma deles, a economia... Se você vai tirar um trilhão da economia, 100 bilhões no primeiro ano, vai melhorar, pô. Estou tirando 100, pô. E no mundo globalizado, você tirou a China da... O BRICS, o Brasil saiu do BRICS, então os investimentos da China, Índia e Rússia estão abrindo mal, brigou com o mundo árabe, por causa de Israel, que não compra nada na gente, brigou com o mundo árabe, e liberou a importação de trigo para o Brasil. Como é que vai recuperar a economia? Quem vai investir aqui numa situação em que o Brasil não tem segurança jurídica? A estabilidade política não gera segurança jurídica. Então, foi super acelerada essa queda do governo, uma queda espetacular, negativa, não tem como sair, não tem como... O bolsonarismo, essa turma aqui, está vivendo numa bolha, porque os caras estão numa bolha, e agora estão disparando contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, tem uns que atiram um pouquinho nos militares, mas recuam, atirando contra as instituições, está certo? Contra as universidades, destruir as universidades para quê? Que bem que você faz esse negócio desse, como é que tu joga as universidades todas? Eu até falei para o amigo nosso que lá na Paciata tinha muito aluno particular de outras colégios que estavam lá e eram eleitores do Bolsonaro. Então, não tem escapatória, saída. Pode ser que numa resistência mais violenta, mais agressiva, aguente até lá o Natal, talvez, né? O Natal é uma data simbólica, se ele vai comemorar o Natal como presidente ou não. E cabe a nós debatermos e pessoas mais lúcidas e começarmos a preparar um grande entendimento. Nós somos nacionalistas, preocupados com o Brasil, queremos um Brasil forte, né? setores mais radicais ligados ao Partido dos Trabalhadores que querem anular a eleição. Anular a eleição, revogar a lei da ficha limpa e botar o Lula livre. Estão pedindo quase nada, né? O PT está pedindo quase nada. Quase nada. O Lula livre, anula a eleição do Lula, revoga a lei da ficha limpa. Rapaz, é um pedido interessante do PT. Então, o PT também eu considero que eles estão presos nessa pauta do Lula livre e não estão ajudando em nada. Então, nós nacionalistas corremos para o PDT e queremos um entendimento com o Centrão para poder caminhar com os militares. Essa que é... Os brasileiros preocupados em defender a cultura têm que andar por aqui. Nesse caminho aqui, deporar na frente. Se tiver que fazer... E, claro, vai ter que fazer uma disputa eleitoral. Aí, você... Cada um sai para a sua. Mas, no momento agora, para salvar o Brasil, da destruição de pessoas que odeiam o Brasil, que, volta e meia, vão querer botar o Brasil numa guerra, vão inventar um conflito de fronteira para botar o Brasil na guerra, nós temos que correr rápido com articulações, enquanto o presidente ainda não renunciou, a gente não sabe se ele vai, e enquanto há possibilidade de conversa na minha ótica com os militares, com o general Hamilton Mourão. Fazer uma transição pacífica para ele. Então, café com o capitão fica por aqui. Forte abraço. Café com o capitão sem café. Forte abraço, tudo bom. Tchau.